Como é que anda a sua saúde mental? Cara, a minha saúde tá bem, graças a Deus. Tô percebendo. Sim. Eu normalmente sou aquela pessoa que sempre as pessoas ligam pra... Pra poder falar e trocar ideia, o que que tá acontecendo. Olha aí, tá virando monge aí, tá virando guru. Guru nunca. E aí eu... Liga mesmo? Sim, isso aí é um clássico desde, mas isso desde moleque, sempre foi assim. Você é bom de ouvido? Sim, eu sou bom de ouvido e bom de ver o todo, né? A primeira vez que eu fui chamado de preto velho, eu tinha três anos de idade. E é meu apelido desde então, assim. Que maravilha. Enfim, quem me conhece muito das antigas, eu tenho essa parada assim, eu falo, pô, o cara é o preto velho, o cara não sei o que e tal. Eu sempre tive essa... E como você recebe isso? Eu me recebo muito bem, porque eu sempre me imagino, eu acho que a saúde mental, a saúde espiritual também é uma pessoa, na minha opinião, é a conjunção de você conseguir colocar todo mundo pra conviver e falar dentro de você. Você é adulto, você é criança, você é adolescente e você é velho. Quando a pessoa mata, por exemplo, na sociedade comum, clássica, a pessoa tem que matar o adolescente, matar a criança e ser só o adulto... O cara é murcha, murcha, murcha. Principalmente a criança, né? É isso, porque é fundamental. Se você não manter ela viva... Não, o nosso humor vem da criança e do adolescente, sabe o que eu... Tipo assim, porque alguma hora a gente tá falando uma coisa seríssima e solta uma e vai, e isso faz a diferença. Me conta uma coisa, vamos falar do Beneguinho. Que imagens que você tem desse menino de Santa Tereza? Cara, eu tinha um apelido de formiga atômica. A formiga...